No quadro Agro Explica, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você vai acompanhar o que é o Plano ABC. Você sabe o que é o Plano ABC? É o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Minas Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Lição de Carbono na Agricultura. Esse nome bem grande tem o objetivo de estimular e monitorar a adoção de práticas que reduzam a produção de gás de feitos tubos, sem comprometer a produtividade e o crescimento do agro brasileiro. Mas como? Com práticas que aliam conservação e resultado econômico, entre elas a recuperação de pastagens degradadas e a integração lavoura, pecuária e floresta, com a adoção de tecnologias de produção sustentáveis, com ganhos produtivos e baixa emissão de carbono. Inicialmente, o ABC foi planejado para ser realizado entre 2010 e 2020. Foi estendido por mais uma década. O ABC+, é a segunda fase do programa para o período 2020-2030, que tem novas atividades, como a adoção de bioinsumos e expansão de áreas irrigadas. As tecnologias adicionais para o Plano ABC+, são terminação intensiva e irrigação. As demais permanecem ou tiveram pequena revisão. Para definir a estratégia do novo plano, foi levado em consideração a abordagem integrada das áreas produtivas, com o estímulo na regularização ambiental, intensificando a conservação dos recursos naturais, mas sem prejudicar a produtividade e a renda dos produtores. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do mapa.